O item de número 5, processo 48.500.4659.2014.34, proposta de abertura de agência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o estabelecimento dos limites máximo e mínimo do preço de liquidação das diferenças, PLD. Diretor relator, doutor José Juros, informo que há pedido de sustentação oral. O decreto 5.163, de 2004, estabeleceu a competência da ANEL para definir os valores máximos e mínimos de PLD. Em conformidade com a resolução homologatória 1.667, de 2003, os valores máximos e mínimos do PLD para o ano 2014 foram estabelecidos em 822,83 e 15,62 reais por megawatt-hora, respectivamente. A consulta pública nº 9, de 2014, realizada no período de 3 do 9 a 2 do 10, foi utilizada para obter contribuição dos agentes do mercado e demais interessados sobre a metodologia de cálculo dos valores máximos e mínimos do PLD. A nota técnico nº 86, da SEM, submetida à referida consulta pública, abordou os aspectos conceituais da definição dos limites e propôs para discussão, basicamente, utilizar como referenciais para o valor máximo o custo do déficit ou a redefinição da térmica relevante. Para o valor mínimo, levantou-se a hipótese da utilização dos valores da receita anual de geração, a RAG, das usinas em regime de cotas, conforme a Lei nº 12.783, de 13. Ao todo, foram recebidas 36 contribuições, sendo de 7 de associações, a Biap, a Brace, a Bracel, a Brade, a Brage, a Nace e Única, 25 empresas e duas instituições e, além disso, dois consultores individuais. Em 6 de agosto, o assunto em referência foi a mim distribuído. A partir das contribuições recebidas na audiência, na consulta pública, nº 9, a nota técnica nº 1, de 14, nota técnica conjunta da assessoria da SEM e da SRG, de 10 do 10, aprofundou a discussão conceitual acerca dos limites e definiu as alternativas a serem discutidas e avaliou os impactos decorrentes da adoção de cada uma delas. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo doutor Donato da Silva Filho, representante da EDP. Acho que ele ainda não chegou. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de abertura pública, com fundamento na competência do art. 3º, inciso 14, da Lei nº 9.427, que trata da atribuição do ANEL de estabelecer as regras de comercialização. Também a matéria precedida de audiência pública, por força do art. 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.427. A procuradoria examinou a matéria sobre aspectos de legalidade e entende que a proposta está em condição de ser submetida à audiência pública. Entre 2003 e 2013, o limite de março do PLD foi atingido em somente duas semanas operativas, em janeiro de 2008. No ano de 2014, no entanto, o limite foi atingido em praticamente todas as semanas operativas, de fevereiro a maio. Caiu em junho e vem subindo desde então, tendo ficado próximo ao limite máximo de setembro. A figura a seguir ilustra essa discussão. Então, aí dá para verificar bem os pontos em que ela toca essa linha vermelha, que é o limite máximo do PLD. Esse é o histórico desde 2003, que na verdade, em 2004, que não começou a ser definido o PLD máximo e mínimo pela ANEL. No ano de 2014, foi o mais rico em termos de avaliação dos impactos decorrentes da adoção de um limite máximo para o PLD. Por mais que os modelos tentem estimar as consequências de um cenário de estresse, as evidências empíricas quando esse cenário efetivamente ocorre são fundamentais para a avaliação de impacto e aperfeiçoamento contínuo do modelo de comercialização. É exatamente isso que a Nota Tec nº 1, conjunta da SD, da SEM e da SRG, busca fazer. Primeiramente, uma avaliação conceitual do modelo de comercialização adotado no Brasil. Suas principais características e as consequências para a formação dos preços e para a reação da oferta e da demanda. Em seguida, são discutidas as alternativas para definição do limite máximo e mínimo. E, finalmente, são avaliados os impactos dessas alternativas para, com fundamento nessas análises, escolher a mais apropriada. As alternativas para definição dos limites máximo seriam, primeiro, manter o critério atual e utilizar o limite atual pelo IGPDI. Nesse caso, seria um valor de 861. Dois, revisitar o conceito de térmica relevante, e aí a Nota Tec recomenda um limite de 388,04 MWh. E, terceiro, utilizar o primeiro patamar de déficit de R$ 1.364,42 MWh. Para o limite mínimo, duas alternativas foram avaliadas. Primeiro, manter o critério atual, que resultou no limite de R$ 15,62 MWh para 2014. E, segundo, utilizar a RAG das usinas em regime de cotas, conforme a Lei nº 12.783,13, adicionado para compensação financeira por uso dos recursos hídricos, o CEFOR, que resultaria no limite mínimo de R$ 30,26 por MWh. As alternativas escolhidas seriam a revisão da térmica relevante à utilização da RAG. Essa definição levaria a uma redução da volatilidade do PLD. O critério de seleção se baseou em características próprias do modelo de comercialização brasileira. Do outro lado da demanda, a carga é obrigada a trabalhar 100% contratada e o mercado regulado, que responde por 75% da carga, tem reajuste anual. Essas características comprometem a reação da demanda e, ainda que em 2015 inicie o mecanismo de bandeiras tarifárias, sua eficácia ainda precisa ser testada. Sob o ponto de vista da oferta, a decisão sobre quanto e quando produzir não cabe ao gerador. O desparço é centralizado e feito por um operador independente a partir de modelos computacionais de otimização totalmente desvinculados às obrigações comerciais assumidas pelos geradores. Além disso, os preços de curto prazo têm papel limitado na expansão da oferta, que é planejada centralizadamente e contratada por meio de leilões públicos. Nesses leilões, inclusive, são contratadas as térmicas por disponibilidade e a reserva do sistema. Nesse contexto, a função dos limites mínimos e máximos com o travo de segurança do sistema seria preponderante. A redução do limite máximo do PLD traz uma elevação importante ao ISS, dado que será mais frequente o despar de usinas dentro da ordem de mérito, mas com um custo variável maior que o limite máximo do PLD. A sugestão da nota técnica é que esse valor seja pago pelos agentes expostos ao mercado de curto prazo. Dessa forma, com o objetivo de permitir um amplo debate com os agentes envolvidos e com a sociedade e obter subsídios adicionais sobre o tema, afigura-se pertinente submeter a nota técnica nº 1 à audiência pública. Do exposto e do que consta no processo em tela, voto pela abertura da audiência pública no período de 16 de 10 a 10 de 11 de 14, com sessão presencial no dia 3 de novembro de 14, das 9 às 12 horas, em Brasília, com o objetivo de receber contribuições a respeito da definição dos limites máximos e mínimos dos preços de liquidação das diferenças do PLD. É o voto. Excepcionalmente, vamos chamar o doutor Donato da Silva Filho, que havia pedido a sustentação oral, mas não encontrava-se quando do chamamento do processo. Então, peço ao doutor Donato da Silva Filho que faça a sua sustentação, tendo em vista também tratasse de abertura de audiência pública. Um bom dia a todos. Perdão aqui pelo tempo, teve um atraso no voo, mas eu acho que ainda é pertinente. O ponto principal aqui é a questão do intervalo da audiência pública, que ela vai ficar aberta. Está previsto para o dia 5 de dezembro, o leilão a menos um para o ano seguinte. E na portaria que especificou o leilão, foi estabelecido que o preço teto deveria se tornar público até 15 dias antes do leilão, ou seja, até o dia 20 de novembro. Ocorre que dependendo do PLD teto do próximo ano e dos próximos, o preço teto do leilão varia. Então, o PLD teto, e o limite superior e o limite inferior, o teto e o piso, eles precisam ser conhecidos antes do dia 20 de novembro. Considerando que hoje é 14 de outubro e está sendo aberta a audiência pública, se ela ficasse aberta por um período de 30 dias, a gente saberia o resultado dos valores de PLD teto e piso no dia 13 de novembro. E aí a gente teria praticamente dois dias úteis para eles serem... A audiência pública fecharia no dia 13, teria praticamente dois dias úteis para as contribuições serem analisadas, porque dali teriam que ser aprovados os limites no dia 18 de novembro, e aí para o dia 20 serem publicados o preço teto do leilão. Então, o nosso pedido, de fato, é como já houve discussão do assunto na consulta pública, e essa consulta pública, ela teve um prazo de 30 dias. Vários agentes puderam se manifestar sobre o tema, foram mais de 30 contribuições, e tem essa questão do cronograma do leilão a menos um, e do impacto dos limites mínimos e máximo do PLD sobre o preço teto do leilão, é que o nosso pleito, então, era que o prazo da audiência fosse reduzido para 15 dias, de tal forma que os limites pudessem... A agência tivesse um tempo maior para poder analisar, e os limites fossem conhecidos com certa antecedência em relação ao menos um, para que o preço teto do menos um publicado no dia 20 já pudesse ter incorporado o resultado da audiência pública. Então, a contribuição é simples, e eu agradeço aqui pela quebra do protocolo, de ter conseguido manifestar. Muito obrigado. Em discussão. Você quer falar sobre essa data ou não? Eu queria elogiar, tem um pouco a ver com a data também. A gente fez esse processo de discussão do PLD, caminhando um pouco na corda bamba, porque a agência tem um apreço muito grande pela estabilidade regulatória. Então, mesmo durante o ano todo, a gente tendo verificado uma hidrologia severa, que resultou num cenário atípico, nas nossas séries estatísticas, a ANEL, ela manteve a serenidade e conduziu uma consulta pública para que, nos prazos em que até foram sugeridos pelo relator, depois da audiência pública, tivéssemos condições de informar as regras do PLD antes da sua analisação da carga e antes da publicação, se não do preço do PLD, pelo menos com um certo conforto em relação à proposta dos agentes no momento do elão a menos um. A regra, na forma como está encaminhada na audiência pública, ela trata basicamente de limites mínimos e máximos. Para a decisão de investimento e para a decisão de contratação de curto prazo, o mais relevante, na verdade, seriam as medianas e a média, dada o fato de que os agentes enxergam os valores esperados e não os valores extremos. É claro que o valor extremo tem uma importância, mas não é a mesma importância que o valor médio e que o da mediana. Na verdade, o valor mínimo tem um peso maior, inclusive, do que o valor máximo, porque ele tem uma função de permanência maior, estatisticamente. Então, nós temos aqui algumas alternativas, uma que é manter exatamente a regra atual, a outra apresentar um primeiro patamar de custo e déficit, que seria um PLD mais elevado, e tem a proposta de você, na verdade, manter a mesma metodologia, mas, em vez de aplicar a regra de reajuste, fazer uma revisão estrutural da térmica relevante. Então, não se trata de uma alteração, no meu ponto de vista, de regra, mas sim de adequação, porque, ao longo dos últimos 10 anos, o sistema evoluiu, as térmicas que poderiam ser consideradas relevantes em 1995 não são mais as mesmas que seriam consideradas relevantes hoje. E, quando você faz um reajuste para o IGPDI, na verdade, você chega num valor que não tem mais correspondência real com a térmica física. Então, é natural que, de maneira periódica, se faça uma revisão do sistema estrutural. Uma parte importante do voto do diretor Jurosa diz respeito à nossa experiência recente. Por que não se fez isso antes? Na verdade, porque o que é relevante é a média mediana. O PLD máximo tinha uma permanência muito pequena, na estatística e na nossa experiência. O que ocorreu no ano 2014 foi um momento de estresse e que ele é rico em termos de avaliação de impacto, como bem dito pelo relator. E, nesse momento, então, se verificou que, olha, de fato, existe um descasamento entre o que seria o conceito térmico que é relevante se mantido atualizado estruturalmente com o que temos hoje. Então, nada mais adequado do que fazer uma visitação do tema novamente. Mas isso não foi feito de maneira saudável, isso foi feito no momento correto, que é no final de novembro, começo de dezembro, que é quando a ANEL se manifesta, ordinariamente, sobre os limites máximos e mínimos de PLD. Então, eu queria aqui destacar dois pontos. Primeiro que as alterações foram feitas de maneira transparente e com muita tranquilidade, mesmo num ambiente de estresse. Segundo que os prazos propostos pelo relator podem ser flexibilizados, eu não vejo muito problema, porque, de fato, a consulta pública teve uma participação bastante ampla. mas nós nos planejamos para que o PLD seja, os novos limites sejam divulgados de maneira a não atrapalhar nenhum processo ordinário do setor, que seria tanto a sazonalização quanto a participação no leilão a menos um. Então, essa tem sido a preocupação primordial da agência, estabilidade de regra e previsibilidade. Então, eu queria fazer uma colocação sobre essa explanação do Donato aí. É bem nessa linha que o Tiago colocou, nós já reduzimos, ela já não é 30 dias, ela está há 20 e poucos dias. E a previsão que nós estamos trabalhando é para colocar no dia 25 de novembro essa decisão. Então, colocando dia 25, o leilão é no início de dezembro, então, dia 5. Então, nós temos um conforto aí de mais de 10 dias, de 10 dias para que possa o mercado estar bem ciente da nossa decisão. Eu não vejo grandes alternativas, até porque a alternativa que nós estamos colocando, as alternativas que nós estamos colocando na audiência pública, são essas que foram discutidas na consulta pública, não tem nenhuma novidade que vai aparecer no meio do caminho, não tem, né? Nós estamos, são esses pontos que estamos sendo colocados e foi bastante discutido durante 30 dias, né? Eu acho que tivemos aí 36 contribuições, basicamente de todas as associações que são pertinentes ao assunto se manifestaram, grandes empresas se manifestaram, e eu acho que as contribuições vão ser na mesma linha. Então, não vejo, não sei os senhores diretores, o que que acham, em princípio, eu não pensaria em alterar essa data, mas aí o colegiado é soberano. Bom, primeiro, quero fazer coro às colocações do relator e do diretor Tiago, e parabenizar o grupo de trabalho da ANEL que foi envolvido nessa tarefa, uma tarefa complexa, de grande profundidade, exige grandes conhecimentos, em que o trabalho foi feito de forma célere e em um curto espaço de tempo. Destacar no primeiro ponto, peço que projete o gráfico do voto relator, que está abaixo do parágrafo 9 ali na tela, o gráfico, ele expressa bem o problema que vivenciamos, ou seja, entre 2003 e 2013, apenas um período de duas semanas operativas, que aconteceu em 2008, é que esse PLD foi atingido no seu patamar máximo. Não existe mercado que conviva com o PLD no patamar máximo durante uma grande permanência de tempo, como o que aconteceu com o mercado brasileiro ao longo de 2014. O nosso mercado foi submetido a uma verdadeira prova de fogo, trouxe um grande estresse financeiro no setor, e os senhores observaram isso com medidas que tiveram que ser tomadas, como os empréstimos que foi feito o segmento de distribuição. E, conforme o Tiago frisou e o reforço, respeitando as regras, as transparências, nós convivemos com esse cenário, porque era a regra que estava posta, e nesse momento de estresse, afloraram, digamos assim, as deficiências do modelo e que precisam ser aprimoradas e ao que ora se faz, mas respeitando as regras e respeitando as transparências e respeitando, sobretudo, a consulta aos agentes envolvidos, que é o que foi feito. Então, a área técnica da ANEL, a SEM, a SRG, abriram uma consulta pública conceitual, onde mais de 37 instituições e empresas participaram, e, diante da consolidação de todos esses documentos, é o que esse grupo de trabalho faz e faz de forma muito consistente, apresenta uma proposta que, pela relatoria do diretor jurosa, a gente submete à audiência pública, onde vamos ter mais um período, um pouco mais de 20 dias, até com audiência presencial, não é isso, jurosa? Está marcado aqui para o dia 3 de novembro, uma nova oportunidade de interação com todos os agentes, todos os segmentos envolvidos por essa medida, de tal sorte que o que decantar dessa discussão vai valer a partir de 1º de janeiro de 2015, ou seja, mais uma vez, observando as regras e observando o cronograma que cabe a ANEL sempre no final do ano civil, estabeleceu o PLD máximo e mínimo para o próximo período. Então, acho que isso tem que ser muito bem frisado, a forma como esse processo está sendo conduzido. E, especificamente, sobre a sustentação feita pelo Donato, eu entendo que tem dois eventos peritórios que nos impõem prazo. Esse evento é a realização do leilão A-1, que vai ocorrer dia 5 de dezembro, e a questão da sazonalização para o ano de 2015 das empresas, que é um processo que se encerra no dia 17 de dezembro. Então, de acordo com o cronograma que é proposto pelo relator, com a audiência pública acabando no dia 10 de novembro e tendo tempo hábil para fazer análise dessas contribuições, entendo que o PLD, a regra, já vai estar aprovada pelo colegiado antes desses dois eventos. Não necessariamente no momento da data da aprovação do leilão, não vejo que esse PLD já deve estar definido. Eu queria só reforçar uma constatação que já foi apresentada aqui pelos demais diretores. Primeiro, que é a atribuição da ANEL. Isso tem que ficar muito claro. a definição do PLD e ele faz e ela faz anualmente. Mesmo com todo o estresse que nós vivemos em 2014 e, no momento, imaginava-se até que se poderia mexer nas regras e, consequentemente, como a ANEL preserva a estabilidade regulatória e, tendo em vista que no final do ano é a data propícia para que a gente pudesse definir o novo PLD, evidentemente, se analisou as alternativas que poderiam ser consideradas e aí, no voto do relator, fica muito claro quais foram as alternativas que foram analisadas e a primeira alternativa que é a que vinha sendo feita tradicionalmente, que é simplesmente pegar a térmica de referência definida anteriormente e, a partir daí, fazer uma alteração considerando atualização considerando o GPDI, verificou-se que a curva do GPDI não tem nada a ver com a curva dos preços de energia que estão sendo praticados e, mesmo assim, quando se faz uma avaliação das térmicas que estão em operação principalmente no período de 2014, aquela térmica que anteriormente era considerada referência, ela já não é mais referência então, era importante independente do estresse que nós vivemos em 2014, se fazer uma reavaliação se a metodologia que está sendo adotada ela vai ser preservada com a única diferença de que se está discutindo a térmica de referência e, a partir daí, esse processo foi rico, eu quero também, André, parabenizar aqui as equipes envolvidas porque foi feito todo um processo de avaliação e a coisa mais importante que nós podemos constatar nos procedimentos adotados pela agência é a transparência em todo o processo e a partir daí inicialmente nós não fizemos uma audiência pública nós fizemos uma consulta pública e essa consulta pública foi possível absorver uma série de contribuições do mercado de todos os agentes depois da consulta pública nós estamos agora abrindo uma audiência pública e esse cronograma que foi apresentado foi um cronograma onde ele foi devidamente estudado para que a gente pudesse chegar em 2015 com um novo PLD e consequentemente atendendo a esses prazos que foram definidos portanto eu gostaria só de reiterar os procedimentos adotados pela agência primeiro é uma atribuição nossa é uma atribuição da agência a cada ano definir o PLD segundo ele é definido com base em alternativas técnicas que foram analisadas de forma transparente e foi submetido à sociedade e nós vamos cumprir o que foi definido e agradecemos aí a contribuição do Donato mas nós observemos aí pela avaliação dos diretores que os prazos que nós definimos nesse processo são prazos adequados e atendem a necessidade que nós estamos preconizando eu acho que é importante voltar a frisar a questão da nota técnica essa nota técnica ela foi elaborada toda em cima dessa contribuição e ela que deu essa robustez para que nós pudéssemos colocar em audiência pública essas duas alternativas do PLD máximo e o PLD mínimo e é importante também ressaltar que a nota técnica ela está sendo colocada nesse momento na página da ANEL que ela dá toda na verdade todo o embasamento e está muito mais explicitado do que o voto porque o voto na verdade ele faz um pouco mais singelo e todo o embasamento técnico ele está na nota técnica e está sendo disponibilizado nesse momento na página da ANEL Juroza só mais uma observação de caráter aqui de curiosidade o que baliza hoje o nosso PLD máximo aquela linha vermelha do gráfico ela foi é o preço de uma térmica que fica no Rio Grande do Sul é a térmica de Alegrete uma térmica que tem 66 megawatts potência instalada e que os senhores bem sabem que não tem representação sistêmica nenhuma primeiro pela potência instalada de 66 megas e depois pela permanência dela em operação então esse PLD até hoje vem sendo balizado pelo preço dessa térmica na época pegou-se uma térmica representativa então foi a de Alegrete e a partir de então foi atualizado monetariamente o preço de Alegrete é o que nos faz chegar hoje aos poucos mais de 822 reais então diante do processo como o Jurosa bem historiou entre 2003 e 2013 apenas duas semanas bateu o PLD máximo o que fez com que esse fato não fosse questionado só que agora em 2014 diante da permanência desse PLD máximo permitiu aflorar essa questão qual é a térmica hoje que tem representação sistêmica para balizar o PLD máximo então certamente não é a térmica de Alegrete então essa discussão que nós estamos explorando na audiência pública e vamos vivenciar nos próximos dias da audiência pública eu queria fazer só mais um comentário também no final do voto o relator jurosa menciona a necessidade de fazer uma adequação na regra do encarço do sistema no caso do pagamento de usinas despachado na ordem de mérito mas com valor de CVU acima do PLD a proposta encaminhada é que quem pague sejam os agentes expostos é o mesmo universo de agentes que pagaria se fosse o PLD então isso é importante pontuar porque do ponto de vista de incentivo econômico não há uma alteração no incentivo porque quem era impactado pelo PLD no caso do evento do PLD auto ocorrer vai ser exatamente o mesmo agente que vai ser impactado por essa parcela do encargo de seu sistema o que muda um pouco é a intensidade do sinal econômico que antes você teria um preço uniforme e um volume financeiro muito alto agora como o preço do encarço do sistema é calculado de maneira discriminatória cada usina despachada recebe somente o CVU dela o valor financeiro pago pelos expostos vai ser menor mas ainda assim é um valor significativo e é suficiente para manter o sinal econômico ativo porque aqui a gente trata de variações na margem um agente ele responde a preço não precisa de uma variação muito alta para gerar esse incentivo uma variação de alguns reais por megote hora já é suficiente para comprometer toda uma margem de lucro então o sinal econômico permanece os agentes afetados são os mesmos só que o volume financeiro diminui então isso no caso dessa dessa alteração ser realizada é claro que ela é mais relevante na hipótese da gente usar a revisão da térmica da térmica relevante para 388 se você for para o patamar do custo déficit primeiro patamar essa alteração se torna menos relevante ela traz mais uma vez então se combinada com a outra uma redução do risco financeiro muito grande então você mantém os mesmos sinais de média e mediana quase que não se alteram que é o relevante para o caso do reilão a menos um e para as decisões de contratação mas reduz muito a amplitude do impacto financeiro e isso é fundamental porque você mantém o sinal econômico mantém os incentivos regulatórios adequados mas reduz muito o risco e se você tem duas opções que resultam no mesmo resultado e um traz risco menor do que a outra ela deve ser preferida então eu só queria pontuar que essa parte do encasso de sistema ela é delicada e ela seria um entrave se não houvesse solução para uma redução maior do PLD máximo mas me parece uma solução bastante adequada ela é praticamente neutra do ponto de vista regulatório mas traz bem menos riscos do que a solução atual Perfeito Tiago sua colocação e até um ponto que foi explorado pela mídia nos últimos dias essa questão do encargo de serviço de sistema eu acho que na audiência pública a gente vai ter oportunidade de tratar melhor essa questão mas eu gostaria de reforçar os dois pontos que você frisou o sinal econômico está sendo dado com o valor o risco dos agentes envolvidos vai ser reduzido por quê? porque o valor financeiro do encargo diante da nova proposta PLD ele vai cair sem prejudicar de novo reforçando o que você disse mantendo o sinal econômico então há uma redução sim do montante financeiro e ela é benéfica na medida que reduz o risco dos agentes envolvidos quando ficarem expostos vão ficar expostos a um valor menor então o montante financeiro que hoje no patamar que está o PLD ele é muito alto ele vai ser reduzido sim substancialmente mas sem prejudicar o sinal de expansão ok em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator portanto a diretoria aprovou e nós proclamamos pela abertura de audiência pública no período 16 de outubro de 2014 a 10 de novembro de 2014 concessão presencial no dia 3 de novembro de 2014 das nove às 12 horas em Brasília com o objetivo de receber contribuições a respeito da definição dos limites máximo e mínimo do preço de liquidação da diferença PLD próximo item do preço de liquidação do preço de liquidação do preço de liquidação do preço de liquidação do preço de liquidação